Música Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7 E esse é o Momento Nós Nerds De quarta-feira, antes de véspera do dia do trabalho O dia que nós todos vamos poder ficar em casa Tá todo mundo em casa, né? Bom, a gente vai estar em casa Sem fazer nada, porque nem trabalhar em casa A gente vai precisar, porque é dia do trabalhador Bom, mas vamos lá para as matérias E a gente começou a semana com essa aí Assassin's Creed, a verdade por trás do game Eu fiz aqui rapidamente um tutorialzinho aqui Eu botei aqui as telinhas para você entender Como é que você faz para ligar a legenda Com tradução automática no YouTube Caso você nunca tenha feito E você vai ver que eles vão pegar Vão traduzir todas as legendas Para você ver os fatos por trás dos quatro primeiros jogos Da série Assassin's Creed Para ver toda a verdade por trás deles E tem aí Parte por parte Para vocês saberem Quais são a verdade por trás de todos eles Olha aí Booyah vai rolar é treta no Booyah Muita treta, mano Muita treta Muita treta, vixe Muita treta É isso aí Se você não está sabendo Está rolando aí Rolou uma seletiva até Vai rolar uma seletiva na verdade Até sexta-feira Para escolher Que os streamers do Booyah Vão montar times Para rolar a treta dos streamers Ou seja Cada streamer deve ter um time E aí, ó O bicho vai pegar São 12 times Que vão rolar Dia 6 e 7 de maio A porrada vai comer Três dicas para você usar no seu Odyssey 2 Notebook Gamer Da Samsung Para melhorar o desempenho As três, na verdade Quatro dicas estão aqui Para você ativar cada uma Dá uma lida aqui Para você entender como funciona E você vai ver Que vale a pena Dar uma olhada nelas Para melhorar o seu gameplay Ragnarok Online Aprenda receitas reais No game Olha que legal Eu disse para que você Não fique sem fazer nada Em casa que você já deve Estar um tempão Talvez para quem tem filho Então está má, louco ainda Então é meu moleque Leva para a cozinha E vai brincar aí De repente Vou fazer uma receita Dessa aqui com a molecada Olha, é um sanduíche cremoso Tranquilo, ó Tá? Para se divertir Com a molecada e tal Fazer uma coisa do jogo E pô Estamos comendo Sanduíche do Ragnarok Eles não devem nem saber O que é Porque é um jogo muito antigo E a molecada hoje Gosta mesmo de Fortnite Bom, mas vamos lá Minecraft Rede SESI Usa game para auxiliar EAD Ensino a distância A SESI, ó Pegou Criou um desafio Utilizando o Minecraft Education Edition Para mais de 134 mil estudantes Ou seja Eles estão fazendo Com que você em casa Não deixe de estudar Não pare os seus estudos E continue crescendo Como um ser humano É, a educação é tudo Molecada Heavy Metal Machines Ganha em spray temático É Que tá nessa temporada aí Do Undercovers Operation Heavy Metal Machines O MOBA De carros da Ropon Tá? Pra quem não sabe Tá aí, ó Vários dele Be safe Home Office Né Play a Porto Ghetto Flatten the Curve E assim vai Pra galera Ficar em casa aí Ficar à distância Mas não Deixar de jogar Os seus jogos prediletos Aí, ó Jogos grátis de maio de 2020 Já tá atualizadão Porque eu já tenho Todos os Seis jogos Grátis Nesse mês Tanto do Xbox Live Que são esses quatro Aqui Que são Verhali 4 Sensibil World of Soccer Warhammer 4 Forty Forty É Inquisitor Marte E Overlord 2 Ou 2 Tá? E na PSN Você vai poder jogar Farming Simulator 19 E Cities Skyline Ok? Playstation 4 Edition É porque esse jogo Tem pra PC Tem pra Xbox Tem pra várias coisas Então ele tem uma edição Pra PS4 Não sei qual é a diferença Não faço a menor ideia Pois eu não tenho Um PS4 Gear Tactics Já está disponível Para PC Se você não sabe O que é Gear Tactics É o jogo De turno De estratégia Em turno Do Gears Baseado na história Do Gears Esse jogo Passa 12 anos Antes Tá? Do primeiro Gears É bem 12 anos 12 anos Antes do Marco Fenix Quer dizer O Marco Fenix Não tem 12 anos No primeiro jogo Então Vocês entenderam Né? 12 anos Antes do primeiro Jogo do Gears Pronto Watch Brasil E o UOL Criam plataforma De stream É isso aí Nasceu A UOL Play A plataforma De stream Que passa Filmes Tá? Não é de stream De games Da O UOL Tá aquela aqui Com vários filmes Que ela tem Vários filmes Que ela tem lá dentro Pra você poder assistir Tem Tubarão Tem o Missionário Tem ET ET Que essa chata Jurassic Park Jumand E assim vai Tá? Então Você tá aí Se você quiser dar uma olhada E conhecer de perto A plataforma Vai lá dar uma olhada E ver se você curte Tá aí Black Desert Immobile Novo sistema de troca Além de tá rolando Além do novo sistema de troca Tá? Também vai tá rolando No campeonato de Black Desert Immobile Torneio PVP da segunda temporada 3 vs 3 Tá? Então você pode montar Se você já tá jogando Pode montar o seu time Com mais dois amigos E participar desse campeonato De Black Desert Immobile Um senhor jogo Da Pio Abyss Tá? Pra celulares Aí ó Smite Chegou na Epic Games Store Pra quem joga Pra quem é cliente Já da Epic Games Store Você já pode resgatar Um pacote gratuito Se você também não é Também pode fazer Quando você assinar E pegar o game Que é grátis Tá? É grátis Tá? Com valor Que tem o valor De 50 pau 50 realejos Ou 50 bolsos Tá? E aí você pega ele E conquista esse direito De usar esse pacote Iniciante Épico Com 5 divindades 5 aparências E 5 pacotes de Vós Eu sou Deus Do nós Dez E assim vai Beleza? Então vamos lá Kingdom 2 Crowns Deadlands Lançamento Tá sendo lançado Pra várias 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 Tá? Várias Plataformas Nintendo Switch Xbox Playstation PC E assim vai Tá? Pra você poder jogar Esse jogo Que é Dã 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 E perdi Não tenho aqui Não posso achar o nome de quem fez Deve estar aqui embaixo Tá aqui ó Da Ralph Fury E da 505 Games 505 né 405 505 games Pronto NVIDIA Tem a mais de 144 FPS E COD Warzone É isso aí galera Pra quem joga no PC Limite é Animal Tá aqui ó 240 FPS Tá? Isso aí você pode fazer usando Obviamente As As placas RTX Da NVIDIA O Drive Atualizado Da NVIDIA E você pode fazer Essa grosseria De chegar 240 FPS Jogando Call of Duty Eles explicam aqui Que é uma matéria Bem técnica Bem grande Bem Bem detalhada Eles vão te dizer Inclusive vão te ajudar A configurar aqui embaixo Como você chega A esse nível De quadros Por segundo E arrebentar no jogo Porque obviamente Você tem mais resultados Pra saber onde o cara Tá Do que normal Você vai entender por que Vendo o vídeo lá no início Da matéria A Razer Começa a produzir Máscaras faciais É isso aí gente Todo mundo tá lutando Contra a Covid E a Razer Em 24 dias Construiu uma fábrica Totalmente automatizada Pra quê? Fazer máscaras faciais E pode fazer por mês 5 milhões de máscaras Pega leve Os caras tão fazendo mesmo Arrebentando Tá? Adivinhado Isso Pelo 1 milhão e meio De downloads A galera em casa Deve ter dado uma senhora ajuda Pra que o jogo Da Ethermax Tenha atingido esse nível De downloads Mas de qualquer forma Mérito pra eles Porque se não fosse bom Não tinha nem 10 downloads Tem 1 milhão e meio De downloads Tá? Pra quem não sabe Eles fazem um jogo Perguntar a dizer outros E estão aí com um novo jogo De perguntas Agilidade Perguntas Vencimento geral É um jogo Me parece bem legal Eu ainda não experimentei A Ubisoft Hoje Fez uma Mostrou a ambientação Do próximo Assassin's Creed Você tá vendo aqui É parte da imagem Que tava sendo criada Hoje Durante o dia inteiro Eu achava que sabia Usar Photoshop Pra fazer efeitinho Assim Botar cor Trocar de cor Logomarca E tal Mano Sem nada O cara que fala Fazendo isso aqui Que é o cidadão Que todo mundo conhece Como BossLogic Tá? O Code Abdo Rapaz O cara é muito bom No Photoshop Ainda bem que eu não tava Transmitindo isso Porque você não tinha ido embora Pedido pra chorar Entendeu? Tinha ido pro banheiro chorar E triste mesmo O cara é muito bom Tá? Ficou apresentado O ambientação E o nome do jogo O nome do jogo Lá no finalzinho A gente vai voltar A falar sobre isso A Horizon Chase Tá? Nova interface Nova Nova demo Horizon Chase 2020 Pra Mobiles Não é o Horizon Chase Turbo Pra consoles Não é esse Tá? Tá saindo agora Uma atualização Pra ele Pros móveis E você vai poder Aqui Dar uma olhada Ver aqui o canal Direitinho Da Aquiles Que é o Desenvolvedor E tá aqui Você saber Tudo que tá chegando No jogo Dá uma olhada Nos carros Dá uma olhada Em telas E coisas mais Então Dá uma olhada Não esquece de clicar Aqui no sininho Porque se você não clica No sininho Você não sabe Na hora que sair a matéria Aí você só sabe Depois E aí Quando você só sabe Depois Você perdeu A oportunidade Ok? Ó Deep Rock Galactic Anões mineradores espaciais Não tem melhor maneira Do que definir Esse jogo Como isso São anões mineradores espaciais E rapaz Esse jogo Me parece ser Muito bom Muito divertido Aqui tem um oficial Narrated trailer Um player oficial Narrado Que você também Pode usar aquele mesmo esquema Mas eu acho que nem precisa Você vai entender Pra que que serve cada um Pra que que é Cada tipo Cada classe de minerador E vai curtir muito Dá pra fazer um monte de coisa Trocar o rosto Armadura Mexer na arma Melhorar a arma Vale muito a pena Tá aí ó A Fala em Stores Frete grátis Pra todo o Brasil Na promoção Quero frete Pro meu pad Você tem que ter Na sua promoção Um mouse pad Na sua compra Perdão Um mouse pad Você compra Uma camiseta Um mouse Um mouse pad Um teclado Botou o mouse pad Na lista de compra Botou ele no carrinho Pagou ele Ó Frete grátis Tá? Se comprar o mouse E não botar o mouse pad Não tem frete grátis Tá? Espero que tenha ficado claro Pra vocês Tá aí Alguns Os modelos Aqui do Do Dos mouse pads Da Fallen Tá? Da Fallen Store O Fallen Store É desse cidadão aqui Chamando Gabriel Tá? É um dos melhores Jogadores de CSGO Do mundo Só isso Kubik Games Saudando de jogos Do Nintendo Switch A Kubik Games Tá no décimo Tá fazendo uma promoção No décimo sexto aniversário E Além disso Ela ainda continua Numa promoção Que a gente já tinha falado aqui Que é a iniciativa De games Versus Covid Que tá dando 20% Da receita Da empresa Pra o combate A Covid Tu vê Rapaz Eles estão só Botando Botando Pra galera Ver que eles estão Dentro da luta Contra o Covid Tá? E aí Você tem descontos E pode comprar os jogos E pode comprar os jogos Todos os jogos Que estão pro Switch Eu tenho amigos Que tem Switch Pode comprar esses jogos aí Que tão muito baratinho É 1,99 dólares Baratinho Mesmo fazendo a conversão Ainda fica barato 2 dólares Se você pegar e multiplicar por 6 Que não é o preço do dólar Que eu não sei se chegou a 6 ou não Mas vamos lá Por 6 é 12 reais Vale a pena comprar um joguinho de 12 pontos Pra jogar no seu Nintendo Switch Enquanto você passeia pela rua Não Passeia nada Fique em casa E joga em casa Aí eu hein Tá aí ó Adam's Ventures Chega em maio O Adam's Ventures Origins Chega em maio Para o Switch Tá? Esse jogo Que já vai ser lançado Agora no Nintendo Switch Já está disponível No Xbox One No Playstation E no PC Vai chegar agora Em maio Para o Nintendo Switch Mais um jogo Chegando no Switch E pra finalizar Amanhã Na hora do papá Também conhecido como 12 horas E também conhecido como Meio Dia Tá? Você vai poder ver A apresentação de Assassin's Creed Valhalla Que é o novo Assassin's Creed Vai ter a World Premiere Trailer Tá? E nós estamos em Nem chegamos em junho Nem em maio Em junho Seria a época da E3 De todas essas revelações Bombásticas Estarem chegando Pode crer que eles vão estar chegando Daqui a pouco aí Várias revelações de games A gente pode esperar Que está chegando a época Que seria a E3 Né? Então os produtores vão começar A soltar informação direto Então está aqui ó Vai ter amanhã Tanto no Youtube Como no Facebook Da Ubisoft Brasil Para você acompanhar O link não está marcando Mas você vai poder ver E para entender E ver tudo mais Tudo sobre esse novo jogo Da série Assassin's Creed Ou Credo dos Assassinos Se você não sabe O que quer dizer Creed Tá? Então amanhã Vocês vão poder ver E falar sobre esse jogo E vai aqui de novo E vai aqui de novo Falando sobre o Cubo Ábido Que fez essa arte online E ele fez De pedacinho Para pedacinho Ele não pegou Uma imagem No cara segurando Uma chave E colou Sobre os dois fundos Não Ele criou Cada fundo humano O Homem é muito bom Estou impressionado Até agora E eu vou dormir Impressionado Segue a gente Clica no sininho Aqui no site Clica no sininho Aqui do Do Youtube E assina o canal Aqui do Youtube Que é para você saber Toda vez que sair um vídeo Você está sabendo Segue a gente no Mixer Segue a gente no Facebook Tanto no grupo Quanto na fanpage Segue a gente no Instagram Segue a gente no Twitter Todos eles Soltam as matéria Quando a gente solta a matéria A gente vai colocando lá Para você ficar ligado Tá ok? Alguns mais rápidos Outros nem tanto Mas todos eles Vão sendo atualizados Diariamente Para que você tenha Sempre Sempre Notícias boas E informativas Do Nois Nerd Valeu Eu agradeço a todos E Beijos Eu fui